Posso usar minha Gucci ou poderia usar minha Louis e Vitton Ou totalmente nua, eu chamo a atenção, te fiz olhar Em mim irá pensar quando a festa acabar Cê torce o pescoço quando me vê passar Eu te deixo maluquinho em mim Agora vou brilhar, use protetor solar Aumenta o seu calor, nem o V vai bloquear Uh, eu te deixo maluquinho em mim Uh, quando eu desfilar, com o queixo caído vai ficar Elas não tem o meu rebolar, podem se esconder pra eu passar Posso usar minha Gucci ou poderia usar minha Louis e Vitton Ou totalmente nua, eu chamo a atenção, te fiz olhar Com meu vestido da V7 vou Mas fico gata acordando também Porque até de moletom Fico gata amor, te fiz olhar Senti o meu vestido da V7 vou brilhar, com o queixo caído vai ficar Uh, uh, elas não tem o meu rebolar, uh, elas não tem o meu rebolar, uh, podem se esconder pra eu passar, uh Posso usar minha Gucci ou poderia usar minha Louis e Vitton Ou totalmente nua, eu chamo a atenção, te fiz olhar Com meu vestido da V7 vou Mas fico gata acordando também Porque até de moletom Fico gata amor, te fiz olhar